E hoje à tarde, a diretoria do clube usou as redes sociais e soltou um comunicado oficial dizendo que o time valadarense não irá participar este ano da Série D do Campeonato Brasileiro. Sávio Scarabelli, você que é especialista em esporte no Democrata, que assunto é esse? Pois é, Saulo, notícia triste e lamentável para o futebol do leste de Minas. O Democrata não vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro neste ano de 2024. Seria a segunda participação consecutiva da Pantera na quarta divisão do principal torneio de futebol nacional. Democrata que alegou problemas financeiros para desistir da participação do Campeonato Brasileiro. A Pantera que tinha o prazo até esta quinta-feira para confirmar de forma definitiva a sua presença na Série D do Campeonato Brasileiro. Saulo, na tarde desta quinta-feira, o Democrata divulgou nas redes sociais um comunicado oficial que disse onde fez uma análise minuciosa na sua situação financeira, buscando meios para poder participar da competição. O Democrata disse que é de conhecimento público os desafios e bloqueios financeiros enfrentados pelos clubes mineiros para a disputa do torneio. E disse ainda que tentou levantar recursos para poder estar presente na Série D do Campeonato Brasileiro, mas não teve sucesso. A Pantera disse ainda que a decisão foi tomada com extrema seriedade e responsabilidade, visando preservar a integridade financeira e também administrativa do clube. Que a diretoria também assumiu o desafio de não criar novas dívidas e ainda quitar as dívidas herdadas. O Democrata disse ainda nesse comunicado que está iniciando um processo de reestruturação operacional, administrativa, financeira e que nesse processo estaria incluída a criação de uma SAF aqui no Democrata em Governador Valadares. É importante lembrar que em 2023, na sua primeira participação na Série D, a Pantera terminou em terceiro lugar no Grupo F do Brasileirão com 25 pontos e foi eliminada na segunda fase para o Anápolis de Goiás. Agora, a Federação Mineira de Futebol busca um novo representante para o Estado na 4ª Divisão do Futebol Nacional. E aí, quem está na frente, na fila, para ocupar a vaga do Democrata é a equipe do Patrocinense. Se o Patrocinense não disputar a Série D, outras equipes podem ficar com a vaga, entre elas a Caldense, o Democrata de Sete Lagoas, o Itabirito ou ainda o Uberlândia. Saulo, falando ainda sobre Série D, se por um lado o Democrata não irá disputar a competição neste ano, o Leste de Minas vai ser representado pela equipe do Ipatinga lá no Vale do Aço. Ficam aí algumas dúvidas, né, Saulo, porque afinal de contas o Democrata está legando problemas financeiros, mas a CBF dá auxílio às equipes que participam da competição, inclusive custeando a participação, viagens e também hospedagens na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente vai aguardar mais detalhes aí por parte do Democrata a respeito dessa desistência. Ainda falando da Pantera, Saulo, agora há pouco no início do jornal, o Democrata anunciou a saída de dois atletas do elenco, a saída do meio atacante Dudu Rodrigues e também do volante Almer Salles. Segundo o clube, a saída dos atletas foi tomada, né, uma decisão tomada em comum acordo. A gente segue acompanhando o rastro da Pantera no Campeonato Mineiro. Pantera que só volta a jogar na próxima semana contra a equipe do Pouso Alegre. Saulo, volto com você. Ok, Sávio, obrigado pelas suas informações. A gente torce para que aconteça uma reviravolta, né, e o Democrata consiga aí reverter essa situação financeira e consiga então participar da Série D do Campeonato Brasileiro, porque foi uma classificação sofrida, a gente lembra ano passado, conseguiu esse feito e o torcedor democratense o que esperava era que a Pantera tivesse partidas o ano inteiro, né, aqui na região, aqui em Governador Valadares e região. Pelo menos até o mês de setembro, o Democrata dando alegria aí para o seu torcedor. Qualquer informação atualizada amanhã no Balanço Geral com Nicometo Felício e toda a turma a partir das 11h50.